Salve rapaziada, tô passando aqui no comecinho do vídeo só pra avisar os senhores que dia 31 desse mês tem live E rapaz, como eu sempre peço aos senhores, mano, me sigam no Twitter aí, me sigam na roxinha E não perde a estreia que o bagulho vai ser muito bom, valeu? É nóis, tamo junto e tenha um bom vídeo Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E manos, hoje eu estou aqui, moleque, com o nosso bom e velho Uga Uga E rapaz, qual que é a pegada, meu parceiro? Nós vamos lançar hoje aqui, meu consagrado Um videozinho de Uga, meu parceiro, só que rapaz, esse aqui é um Uga diferenciado, certo? Porque a gente vai estar utilizando aí, itemizando, melhor dizendo, um Uga tentando focar no tigre Coisa que atualmente já não é muito viável, porque a Fênix recebeu vários buffs, vocês estão ligados Mas o que acontece aqui, mano, é que o pessoal me pediu pra estar fazendo um Uga Uga com coisa, mano Um Uga Uga porradeiro no PBE, mano Então, eu falei, rapaz, eu nem ia gravar de Uga aqui no servidor PBE Porque, né, meio que não era a minha intenção Porém, meu amigo, o pessoal me pediu, velho O pessoal me pediu pra caramba, pelo menos trazer um videozinho com ele Ô, meu amigo, você poderia por gentileza olhar aqui, velho? Você não tem um meliante aqui, seu safado? China Machiro é o nick do cara Bom, enfim, a gente está jogando hoje com 219 de ping E cada dia, entendi, o boneco nem saiu do lugar, beleza Enfim, cada dia o PBE tem um ping diferente E o legal é que o meu boneco não tinha saído do lugar, né, então é uma maravilha Mas, beleza, cara Vamos ver o que nós vamos conseguir aprontar aqui Eu estou utilizando o Conqueror nas runas de hoje E a Attack Speed aqui na lenda E, rapaz, nós vamos ver o que nós vamos conseguir aprontar com os caras aí, tá ligado? Basicamente é isso aí, mano Se você curtiu o video, como eu sempre peço aos senhores, rapaziada Por favor, não se esqueçam de estar deixando o likezão aí, certo, mano? O gameplay de Yuga O pessoal geralmente apoia pra caramba aqui no canal Então, a todos vocês também Os meus muito obrigado, né, por sempre apoiarem esse campeãozinho aqui no canal E no mais, meu amigo, é isso aí, meu rapaz A gente vai estar enfrentando hoje um Kindred no PBE Com 220 de ping Então, rapaz, eu não sei como é que vai ser isso aí não, cara Não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil O boneco do cara é muito bom contra o Jir Porque, né, ele consegue caitar a gente com facilidade Da Slow e ficar dando uns pulinhos Então, eu não sei como é que vai ser isso aí, mano Mas, beleza, meu amigo Nós estamos aqui também pra meter a gameplayzinha em cima dos caras, velho Eu estou pensando seriamente, velho Em fazer o Kraken Slayer pra ele Já que eu quero, né, focar o Tigre aqui E não a Fênix, mano Então, eu acho que pode ser bem interessante Mas, em contra-resposta A gente pode estar fazendo um Jir que também tem os dois Tanto o Tigre quanto a Fênix, né Dependendo de como o jogo Acabar se desenrolando, vamos pra assim dizer A gente podia estar utilizando ambos, né, cara Nossa, eu utilizei um negócio NA, cara Enfim, tá bom, né Aconteceu essa desgraça aqui comigo, infelizmente, velho Não era bem a gente ter utilizado essa lente, mas tudo bem Não há problema também, velho Vambora Deixa eu sair desse buff logo Rapaz, um de vida Mas daí é bonito, hein, cara Vambora Tentar destacar um pouquinho da passiva aqui Vamos ver se vai ter um Kindle de Gankando Aparentemente não, rapaz Então vamos lá Intercalando sempre as posturinhas Naquela pegada, meu amigo Naquela pegada O cara já não tem pra onde correr Opa, mas ele quer correr igual Haha Ele quer correr igual, meu amigo Ele quer correr igual Ele já estava morto Ele poderia ter tentado se matar pra torre, né No caso, pra Irelia, obviamente Mas não, meu amigo Ele não quis Ah, seu safadinho Seu safadinho Eu te pego na porrada Eu te quebro no meio, rapaz Eu te quebro no meio, moleque Aqui não tem dessa, não Entendeu? Aqui não tem dessa, não, moleque Aqui é o rei do Zuga, meu parceiro Sai dessa, rapaz Eu sou maquinado Eu sou... Moleque, eu sou vacinado Contra esses safados, mano Eu sou vacinado Contra esses safados, mano Eu sou vacinado Eu tô acostumado já Com esse truquinho aí dos caras Ah, meu filho Tu me respeita, rapaz Tu me respeita Que o que aqui É next level, meu amigo Mas vambora Como eu tô com um pinzinho Um pouco alto, rapaz Eu não sei se eu vou conseguir Garantir no smite Opa Mano, eu já fiz a... Eu já fiz a vida desse cara O inferno, rapaziada Mano, sério Se você não deixou seu like Meu consagrado Eu lhe peço Por favor Deixa o likezão aí, mano Tenho certeza Que o pessoal tava com saudade Desse Uga Uga ofensivo aí, mano Eu geralmente não tento Ofensivar muito pra cima De junglers, velho Porque a ideia No PBE É sempre trazer uma gameplay Com maior duração de tempo Né? Porque querendo ou não A gente precisa gravar às vezes Até fechar o item e tal Mas pessoal Vocês estão ligados, né, cara O PBE É um servidor horrível Pra você querer fechar itens Porque muitas vezes O pessoal da FF e tal Muitas vezes Cara, eu tô falando isso aqui Pode ser que o meu time De repente comece A querer da FF Ou dos caras Então eu espero que vocês não liguem Quanto a isso Opa Opa, 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 opa Meu amigo Opa, opa, opa Como é que eu vou pegar Esse cara, velho Não tem como eu pegar ele, mano Nossa senhora Mas por pouco, hein, amigão Mas por pouco, hein, amigão Olha, olha, hein, velho Olha, olha, cara Rapaz do céu Foi realmente por pouco Ali na jogada, hein, clã Mas beleza Vambora E olha lá Opa, acho que alguém me viu aqui, hein, velho Eita, meu amigo Uga, uga For you Man Uga Uga Como é que fala isso em inglês, caga Uga, uga From Brazil É isso? Não sei, rapaz Meu português é horrível Meu inglês é pior ainda Mas nós estamos aqui aplicando a gameplay em cima dos gringos, velho Os gringos não entendem nada, rapaz Que a verdade seja dita E por que eu tenho o Dimid ganhando do Zed, irmão? O que é isso, cara? Na moral, velho Isso não existe, velho Mas beleza Vambora E deixa eu só armar o porco aqui logo Fazer isso aqui Perfeito Mano, eu tenho quase certeza que ele tá aqui, pessoal Tipo, 90% de certeza 29 segundos vai nascer meu buff Então 29 segundos na teoria Ou próximo Vai nascer o buff lá dele também No caso, o Red E eu acho que nós vamos fazer uma visitinha lá pra ele, pessoal Eu acho que o Uga, Uga Vai lançar uma visita lá, hein, velho Será? Olha só, meu negocinho ficou amarelo Simboliza que tá vindo Ih, rapaz O dele ainda não O dele ficou agora Hum Tá bom Velho, tem uma pequena chance de eu sentar na linguiça aqui, velho Não vou mentir Eu tô com 2.600 de ouro Definitivamente não era pra mim estar aqui Querendo invadir o melhante Mas cá estou E aí é complicado Mas beleza Ah, cara Se ele aparecer aqui enquanto eu estiver fazendo Eu vou chorar, mano Sério mesmo Se ele aparecer aqui enquanto eu estiver fazendo Eu vou chorar, mano E ele apareceu Este melhante Apareceu Moleque Eu sou muito doente com esse boneco, velho Não dá, cara Eu sou muito doente com esse boneco Eu tenho que dar um B aqui pra trás, pessoal Porque o bote do cara já entrou na jungle ali Se eu tentasse ir por cima Talvez eles me pegavam Não sabendo onde eles estavam Então, meu amigo Uga-uga pros caras, moleque Uga-uga from Brazil É o título do vídeo, né, cara? Eu já poderia mandar uma dessas Ah, cara Bugou meu... Mano, eu odeio quando esse bug acontece, velho Mas beleza Às vezes a loja buga e você não consegue comprar Mas beleza, moleque Beleza Mano Ah, cara Essa vinha eu poderia ter guardado ali, mano O cara vai pegar meu Aronguiz Aí é complicado, né, velho Sério mesmo O cara tá tirando o Xp do jungle, velho Logo eu que tô de Udir 5-0 contra um Kindred Puta lane chata Mas enfim Agora eu tô itemizado, moleque Agora o pai tá maquinado, filho Vambora Deixa... Vai lançar a play Perdi o time, né, de invadir ele lá no Red Ele deve ter dado o B e invadido direto Uma coisa que eu poderia ter feito, rapaz Era ter esperado ele ali Mas esse cara me marcou? Não, ele não me marcou, não Acho que ele tirou a marca de mim Ah lá Homilhante Nossa, por favor, pega Por favor, Udir Nunca te pedi nada Que isso, cara Que desgosto Sério mesmo Que desgosto Mas tá bom Tranquilo, tranquilo, tranquilo O cara tá level 5, velho Esse cara não aplica muito não, hein, velho Mano, que isso é um bagulho? Pera aí Uma coisa que eu podia ter feito Como eu tava falando antes Era ter esperado ele aqui Pra tentar pegar ele Mas beleza Não foi o que eu fiz Olha, ele colocou uma pink ali, pessoal Ô, louco Malditinho Ele colocou uma pink ali, velho Tá bom Então o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou passar por cima Sap pink dele Não me pega Passando pra cá Vai maldade Ele deve tá fazendo o sapo, pessoal Meu Deus Ele já fez o sapo Ele já fez O sapo Aí lascou Aí lascou Porque o Seth sumiu O Zed sumiu também Todo mundo sumiu E o pai tá aqui No meio da jango do cara Vixe, nossa Mirelle tá vindo ali também Vamos dar uma passeada Ah, o cara sumiu, velho O cara é o mestre dos magos, irmão Não, não tem dessa, não O cara é o mestre dos magos O cara simplesmente Sumiu, cara É isso O cara simplesmente Sumiu Virou um mago e sumiu É isso Não entendi absolutamente Inclusive, cara Que se eu tô no bagulho Sai daqui, velho Desconto a minha raiva na natureza Justo o gaúga ainda por cima, né Curioso Mas beleza Vambora Vambora, vambora, vambora Deixa Mano, o cara Simplesmente sumiu, irmão O cara Simplesmente Sumiu E eu sei que eu tô sendo visto ali Pela pink do cara Mas a intenção é justamente essa Pra ver se talvez Ele vem roubar Mas ele deve tá lá Querendo pegar aquela marca dele lá, mano Deixa eu esmitar essa praga logo Pra gente se livrar do nosso item da jungle Deixa eu tirar esse negócio dele aqui E vambora Ele vai agancar o mid, será? Caraca O Jim tá descendo o cacete no cara, mano Ué, cadê esse Kindred do demônio, véi? Na moral Eu não deveria nem usar o bagulho aqui Mas eu vou, véi Olha esse meu bicho correndo, véi Muito engraçado, mano Ah, olha ali o safado ali, cara Olha ali o safado ali Ele não tinha pego o head dele antes, mano Eu vacilei, rapaz Pra mim, roubar head é muito mais Viável, rapaz Hihihi Que isso? Caraca É o Deus, véi Mano, esse cara deve tá muito puto já, véi Esse maluco deve tá muito puto, mano Do nada vem um Jir e um Ajana Flashando parede Pra garantir que ele morre, mano O cara deve tá muito nervoso, véi Mas muito Isso que eu não fechei nem meu item, né, cara Isso que no final virou uma gameplay mais zoeira Do gameplay pra ver o item, mano Que nós estamos destruindo o cara aqui, véi Destruindo Mas enfim, vambora O Jirzão do pai aplica, hein, rapaz Ele enche o saco Vambora Enfim, como eu tava comentando também no começo, mano Se vocês estiverem curtindo a gameplay aqui de Uga Vocês deixam o likezão aí, mano Que os gringos não clica não, hein, véi Uga from Brazil, mano Aqui, ó, véi Mandar o Uga Não, vamos mandar na próxima, vai Eu podia ter feito um macro, pô Eu vacilei, eu vacilei Eu deveria ter feito um macrozinho com esse negócio Mas de boa Vamos comprar isso aqui Mano, em relação a bota, rapaz Cadê as botas? Cadê? Esquetabe? Esquetabe, irmão Então é isso aí que nós quer, rapaziada Chegou ali o Kindredzão Nossa, jogou muito Jogou demais, meu amigo Destruiu minha Vayne, velho Beleza Bom, ok, vambora Agora eles vão querer ajudar o cara ali, né, mano E aí nós vamos se lascar Porque, mano, o Kindred não tem ult Só que eles tem push mid Cara, olha que desgraça, mano Olha isso aqui, véi Eu fico mais parado que tudo Nossa, tirei o flash ainda Nossa, cara Sério, jogar contra a cena e serafina É muito difícil de odir, cara Porque o teu boneco basicamente só fica parado No meio dos caras Fora Kindred, né, que dá slow Enfim, agora aquele flash que eu tinha gastado no começo Me fez falta Num resumo é isso Mas ok A gente já conseguiu aqui pelo menos ver um pouquinho A questão do dano E caramba, essa Vayne joga muito bem, cara Parabéns Ela é realmente um jogador de alto nível Mas beleza Seja como for É isso, cara O meu Kindred tá voltando pro jogo Olha que desgraça O cara me fez umas grevas E o bicho tá começando a crescer agora Mas óbvio, né Não por conta de coisa É por conta de TF que ele tá começando a crescer, mano Que desgraça Mas ela vai tentar Né Manter o joguinho pra nós, cara Vamos ver Ué, mas que desgraça é essa daqui Cadê o true damage do meu item, cara Ué, agora é o Krito Ué, eles mudaram já essa merda E eu não tô sabendo Não Ih, minha, cara Não, não Não vai me dizer que isso aqui tá bugado ainda por cima, né, cara Ô, PB Por favor, cara Não faz isso comigo, não, véi Não diz que justo quando eu faço o Kraken Slayer pra odir Eles... O item bugou e agora ele não dá o... Nossa, você tá de brincadeira comigo, né, véi De coração, você tá de brincadeira, né, mano Aí definitivamente é um item Que não é um item E é isso Ah, o cara me marcou de novo Que bonito Então beleza, amigão Vamos conversar já já, irmão Relaxa, filho Relaxa que nós já já conversa já, então Já que você tá me marcando, amigão Beleza 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 Pô, cara E dislike, rapaziada Não gostei disso aqui, não Enemy run page Hum... Cara, isso aqui vai ser chato Mas eu só faço Já que o cara me marcou Tá bom, né Pega esse cara, véi Ele não vai morrer, não? Na humilda Na... Humilda Nossa, pra isso aqui o terceiro hit Ia matar com o Red E o... DPS do Tigre, rapaziada Poxa Gostei muito não, véi Não gostei muito não Mas beleza A gente tá colocando esse cara aí No lugar dele É o que eu posso dizer pra vocês, mano Estamos colocando Humilhante Em seu devido lugar O cara fica marcando o Uga, véi O cara vai levar lenha, filho É isso sim Ah, cara Contra esse cara aqui Seria mó bom meu item, mano De true damage E se a gente consegue fazer algo aqui, mano Nossa senhora Ótimo Perfeito Um Fzinho por um... Nossa, um F Um F meu, no caso Por um F dele Beleza É isso, meu amigo É isso, é isso, é isso E vamos Dar uma incomodada lá na jungle do cara, véi Aquele Red é meu, rapaz Isso me pertence, moço Isso me pertence, amigão Vamos lá, genzão Por favor Coloca um noise aí, véi Eu sempre tô jogando sozinho no PB, né, cara Nunca tem alguém pra dar uma moral Ó lá Não Cara Por que que você avisa Que a gente tá chegando aqui, irmão? Por que, moleque? Por que que você avisa, mano? Ainda por cima pega minha kill, velho Ainda por cima pega minha kill, cara Mano Acabou o jogo já Não quero mais jogar isso aqui, não, véi Que gringo safado, velho Na moral, moleque O cara avisa que a gente tá entrando na jungle Eu faço o elemento surpresa Porque eu tava avançado Aí o cara pega minha kill O cara pega o meu head Porra, velho Não quer apanhar minha bunda também, não, cara Na moral Que isso, velho O cara é brincadeira, mano Na moral O cara é brincadeira, velho É brincadeira, velho Uga From Brazil Vamos mandar aqui, né E aí eu não tenho nem o chat Beleza, cara Não, esse jogo tá bom Esse jogo tá muito bom, velho Este juego está muy bueno E é isso Mais um ponto ali no nosso ursalino, velho Mano, eu vou chegar macetando esses filhos da p***, velho Ah, cara Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, moleque O que é isso aqui, cara Tá andando pra frente por quê, rapaz? Tá louco? Tá usando droga, meu amigo Bom, beleza Macetamos os caras na porrada ali no boss também Meu Jim foi solado lá no mid Meu Jim solou Como eu acabei de falar pra vocês E é isso, né, cara E os caras não querem dar FF, mano Opa Calma aí, deixa eu caralho um pouquinho, velho Dá ali Esse Kinder não aparece, mano Ele tá de sacanagem comigo Ele deve estar lá naquele, nessa desgraça aqui desse Pokémon roxo, velho Eu não passei lá por lá também, rapaziada Ai, que safado, mano Ia, que safadinho, mano Mano, ele tá por aqui ainda, velho Não, ele tá lá, ó Lá Lá está o Meliante Ah, velho Isso vai sobrar pra mim ainda Eu não acredito nisso, mano Que isso, cara Cadê meu Kraken Slayer nessa desgraça, velho Eu não tenho o que fazer, meu amigo Eu não tenho o que fazer, cara Eu não posso virar em cima dele, mano A Irelia pingou pra mim pra cima dele Como se fosse simples assim, né Só eu querer bater nele Eu não posso, meu amigo O cara me mata Desgraça É, o Din comeu cocô ali também, né, cara Nossa senhora Caralho, velho Esse Din, meu amigo Um Din desses ganhou lane Enfim, já que meu item tá bugado Rapaziada, vamos Eles... Pronto, eu ia pedir Eles recomendam, será, fazer isso? Porque eu ia fazer Mas enfim, perfeito Eles recomendam fazer O negocinho ali Então pronto Calma aí, deixa Ah, roubo de vida na real é worth, né, rapaziada Esquece que eu fiz Kraken Slayer O item aparentemente tá bugado no PBL Não tá dando mais true damage Então já joguei pra casa do cacete Que ele tem fedorento lá, mano Vamos de trindade mesmo Que inclusive eu nem sei como é que funciona Pelo que falaram Ela parece que dá bastante attack speed Tipo, attack speed demais agora Não sei Estou por fora Eu tenho 1.91 1.95 de attack speed Tá bom Realmente é um attack speed bom, velho Mas eu sou um uga-uga Inclusive, deixa eu pegar Meu amigo, lascou Lascou o que, rapaz? Vem pro pau, então Ih, rapaz, lascou É brincadeira Ah, cara Na moral, mano Isso aqui é uma encheção de saco, velho Que eu vou falar pra vocês, hein, mano Eles tão dando cover Porque o Kindred tá topside Aí eles tão dando cover Pro cara não perder o drag, velho Desgraçado Mas tá bom Eles tem ward lá Eu não tenho negócio pra tirar ward, mano Então tá bom A gente só espera, meu amigo Cara, o que você quer aqui, irmão? Mano, não Não é possível esse cara jogando de dinho, irmão Não é possível Não é possível E o item dele nem funciona Esse pateta Tô puto com esse cara Em vez dele ajudar a gente Ele tá correndo lá pro top E aqui tem o ward O Kindred vai roubar Eu não consigo garantir contra Com esse smite, velho Opa, consigo sim Porque eu sou muito bom Com esse smite não Com esse ping Eu ia dizer melhor dizendo Eu ia dizer melhor dizendo Rapaz, eu também sou o crime, né, velho Tá bom Deixa eu dar um tabef aqui Vambora, meu amigo Vambora, vambora, vambora Rapaz Tem um cara level 13 lá, mano De espada do rei, velho O cara tá muito nervoso lá, velho O cara Está muito nervoso, mano Mas muito nervoso Cara, tu vai roubar esse kit também de mim? Moleque Os cara Não, sério Os cara estão de brincadeira comigo, velho Mano, a gente vai morrer os quatro aqui Ah, pera que não morre não A gente tá agindo Caraca, velho O cara não fez nada E é isso Eu não sei se eu mato mais esse Kindred, velho Porque eu tive que voltar com o meu item Opa Toma, 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 toma Toma, desgraça, toma Toma, 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 irmão Chore se chorou, amigão Cadê o meu Din agora pra dar um R na cabeça dele, velho Não tem essa desgraça de Din do capeta, velho O cara tá parado no meio da lane ali, cara Olha isso, mano Farmando sapo Incrível, meu amigo Incrível A gente conseguiu tirar o R do Kindred, pelo menos Já fico um pouco feliz com essa Com essa notícia Mesmo eu tendo que voltar meu item pra trás, né Meu Kraken Slayer E buildar Trinity Que é um item que ele também tem Ou seja, eu tô atrás na itemização em relação ao cara A gente ainda conseguiu dar uma sola nele ali, velho Entre aspas, né, claro Não foi uma sola se não matamos mais Tipo Eu não matei também porque o cara, né Usou o R dele ali, velho Então Dá pra dar um desconto aí pra nós Beleza E eu falei que Eu ia querer fazer um tigrão, né, cara Nervouser No final nem fiz Quando é que esse cara vai aparecer, irmão? Tá lá em cima ele, velho Tá aqui, mano O cara Por favor, não me vejam E alá Olha onde é que consegui me enfiar, moleque Tem um set ali no mid Os dois caras estavam aqui do lado O Seraphine e coisa Moleque, eu sou muito doente com isso aqui, cara Eu já falei, velho Eu sou muito doente jogando com esse bicho aqui, velho Não tem como, cara Tá maluco? Eu não tô nem aí se eu vou ganhar ou perder Isso aqui é PBE, cara O cara é produzir conteúdo pra cima do cara O Uga Mano, pera aí Onde é que fica a parte do chete, cara? Chete ao Era pra ter o chete ao Aqui, ó Pronto Pronto Mandamos Eu não sei O PBE, ele fica resetando os bagulhos, cara Dá uma desgraça, mano Dá uma desgraça fazer isso Mas beleza Nossa, o Jin se matou de novo Esse dia ele não sabe fazer outra coisa, né, cara O maluco é doido, velho Completamente alucinado, cara Mas beleza Olha lá os Kindles ali Opa Eu conheço a movimentação, irmão Eu conheço Eu conheço Ele tá indo ali, rapaziada Lazareto o cara mandou, velho O cara me conheceu ali o sete Me conheceu ou não, né? Aqui, ó O miliante aqui, ó Ah, seu safado Uga, uga, from Brazil, man Caralho, mandar de novo Uga, uga, from Não, isso aqui é muito bom, cara Mano Não, isso aqui vai ser o título desse vídeo, cara É uma frase dão merda Mas vai ser essa Talvez até esteja errada Eu nem duvido Mas vai ser isso aí mesmo, rapaziada Moleque Que isso, cara A gente tá caçando gringo aqui infinitamente, velho Eu acredito que a gente vai perder esse jogo É, o Udyr ele não vai se dar bem contra os caras lá O Kindred logo, logo vai começar a matar a gente O sete também Mas eu nem ligo, meu amigo A questão é essa, rapaziada Eu nem ligo, meu mano O importante é o que importa Já diria Julião The Animals Infelizmente eu não sei buildar ainda com o Udyr nessa nova season Tá, rapaziada Tipo Eu tenho certeza que não é esse o build que ele vai tomar Pelo menos eu acho, né Eu não sei, velho Talvez seja Mas, enfim O fato é, mano A gente tem o Irelia 03 Avena E tá muito fraca também Mano, que item é esse que a Vene fez, velho Eu ia falar Ela tem que fazer o Kraken Slayer Mas ela não pode, né Porque o item tá bugado Ah, cara Sei lá, rapaziada Aquele set ele vai se beneficiar muito Porque o nosso item tá bugado Ah, aí vai ser triste Olha lá o cara ali, velho Ah, ainda bem que o Jinzão pegou o meu blue, né, rapaziada Temos que agradecer ao Jin Por ter pego meu blue buff E feito a boa acontecer, né, mano E eu não vou lá na cena Eu quero pegar o cara aqui no meio, mano Olha, olha É isso, moleque Mano, esse cara deve tá muito puto, meu amigo Esse cara deve tá muito puto Tipo, eu não tô jogando o jogo pra ganhar Eu tô jogando o jogo simplesmente pra matar esse cara Mano, que isso, velho Uga, Uga from Brazil, mano Tá louco Levando o Uga Ah, rapaz, eu não tenho coisa Nossa, eu ia falar Eu não tenho smite Holy, velho Holy, holy, holy Foi quase, hein, mano Foi quase Mas enfim, como eu falei Como eu tava falando Não sei se eu terminei de falar Então eu vou repetir Eu acho que a gente vai perder esse jogo, clã Porque o meu moleque Ele não vai, né Fazer muita coisa nas TFs, cara Mas, velho Eu não tô aqui pra ganhar ou perder Como eu tava falando antes também Meu intuito aqui É entretenimento, meu amigo Entretenimento Que isso, cara? O cara pegou meu head Tá saindo ali, velho Meu Deus Ele não vai errar Mano, ele não vai acertar um tiro Tenho certeza Opa Calou minha boca Opa 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 Oiga, oiga From Brasil Desgraça É isso, meu amigo Oiga, oiga From Brasil E nada mais Apenas Ora, ele não faz isso aqui, não? Será, rapaziada? A gente matou o 7, né O 7, na teoria É o bullet dos caras O Zed Tá top O bot, no caso O meu problema é que eu não tenho smite, mas como eu tô com um ping muito alto, véi, eu não tenho o que fazer igual, rapaziada. Mano, por que que a nossa avena não ajuda nós, cara? Por que, véi? Nossa, que desgraça. Olha isso aqui, mano. Mano, eu fico charmado infinitamente pela menina, cara. Tipo, o problema desse game, rapaziada, como eu falei pra vocês, é justamente a questão de TF e que a avena é um cune desgraçado, né? O cara simplesmente não quis ir pra nossa calca, que provavelmente seria a nossa maior chance de ganhar o jogo. Mas, enfim. Nossa, agora ela vai querer fazer play... Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá, pelo menos ela matou. Já é algo. Nossa, x1 do dos maguinhos lixeira. Meu Deus do céu. Mano, não, não dá. Isso aqui é demais, véi. Enfim, eu tenho que fazer a outra bota. Tipo, esse é um dos problemas do jogo. Eles têm sete Kindred, Senna e Zed. Eu preciso de Tab Ninja no jogo. Mas, cara, eu preciso de bota de MR também, mano, pra tirar o CC dos caras, porque é impossível jogar contra aquilo lá, mano. É simplesmente impossível jogar contra a Seraphine, velho. Tipo, eu morri ali no charme do cara. Basicamente foi isso. Fora a questão de slow e tudo mais. Então, tipo, né? Não tem muito o que o meu boneco fazer, cara. É triste, rapaziada. É triste. Se pelo menos meu Kraken Slayer tivesse, né, não tivesse bugado essa desgraça desse item, eu teria um joguinho um pouco mais feliz, mano. Mas, tudo bem. Não há problema, né? A fatalidade já aconteceu, infelizmente. Vou dar uns rolezinhos aqui, véi. Caralho. Caraca, é só um casinho de gold, hein, rapaziada? O pai ganhou um casinho ou não? Acho que foi meio K na real. 500? Não sei, o bagulho é sim. Eu vi muito gold na minha tela. Fiquei feliz, véi. Não vou mentir. Nossa, falta dinheiro ainda. Cara, por quê, meu amigo? Por quê, velho? Mano, você não luta com a gente? Não atendi. Ele me ouviu aqui, aparentemente, véi. Beleza, então, véi. Beleza, beleza, beleza. Enfim. Rapaz, pior que esse Kindred tá crescendo, véi. Jogar contra um Kindred forte, rapaz. É uma desgraça. Jujir, claro. Mas não tem muito o que fazer, não, véi. Vai todo mundo morrer lá dentro. Os caras tão lutando dentro da jungle do cara. Opa! Ah, gostei. Não sei se ele já tinha lutado, se ele não lutou. Não reparei. O importante é o que importa. Precisamos de ajuda. Calma, meu amigo. Eu vou pra lá, eu tenho meu item. Calma, meu amigo. Eu tenho meu item desgrama. Calma, véi. Calma. Ih, rapaz, ele nem apareceu. É, no final não era pra ter calma, não. Era pra realmente estar lá com o cara. Ele tá aqui, meu amigo. O cara está aqui, véi. Meu Deus, a gente tá indo embora. Eu não vou conseguir solar o 7, então nem vou tentar ficar por ali, né, velho. Nem tentarei, meu amigo. Uma coisa que me incomoda aqui é que eu tenho 10 de ability haste aqui, velho. Tenho os meus... os meus CDR de antes, mano. Nessa altura do campeonato ali com 30 de tijera pra eu estar spamando uma skillzinha só. Mas beleza. Olha que praga de boneco, véi. Sério mesmo, que praga de boneco, velho. Mas beleza. Vambora. Eu tô 10, 3, 4. O pior de tudo é que mesmo jogando com ping do inferno e com minha Kraken Slayer, né, bugada lá, velho, a gente ainda desempenhou um papelzinho interessante aqui, velho. Fizemos a gameplay acontecer. Ô, louco, mandei soa com um ponto final ainda. Alma, né, cara? Apenas. Temos que pegar. Mas aí tem um Dinho, uma Irelha e uma Janna top. Aí não facilita muito, não. Mas enfim. Eu tô querendo pegar essa alma lá. Os caras já estão lá. Ih, rapaz, lascou. Lascou, lascou, lascou. Vamos passear pra cá, velho. Dá uma corrida. Por favor, time. Nossa, espero que eu tenho que me jogar nos caras ainda por cima. Que isso? O cara é o pro player, velho. Não, não dá. Aí, Dinhozão. Mano, quem criticou esse Dinho aí, rapaziada? Pode pedir desculpa nos comentários aí, hein, velho. Pode pedir desculpa que o cara é um deus, velho. O cara é simplesmente um deus. E é isso. Cara, olha que demônio jogando esses caras, velho. Olha o setão aqui, velho. Vamos dar um capite nele aqui, velho. Ih, rapaz. Contra... Ih, nossa. O dano que eu dei no cara, moleque. O dano, cara. Uga, uga. From Brazil, rapaz. Apenas. Vamos dar um apenas ali pro cara, velho. Apenas, no caso, pro set, né? Porque ele me conhece. Me conhece, não. Ele... Ele sabe que eu sou BR, rapaz. Então é isso, velho. Que isso, velho. Olha o cara, meu amigo. Olha o cara, velho. Pistolou, pistolou, pistolou. Mano, are you pistol? Caraca, meu. Meu caps tá ativo, né, cara? Are you pistol? Eu vou ganhar ban aqui no PBE. Pra quem não sabe, rapaziada. Não pode fazer essas coisas no PBE, tá, cara? Eu não tô ligando não, cara. Essa é a questão. Eu não tô ligando muito não, cara. Se banir... Lembrando, né? As contas do PBE, elas são... Elas são vinculadas com as suas contas no BR, né? As suas contas oficiais. Então, talvez aí, né, cara? Eu ganhei uma suspensãozinha lá no Brazil, lá, né, cara? Ficava de férias aí, mano. Então, se não tiver uns vídeos aí, mano... Aí vocês sabem o motivo, né, rapaziada? Tirei férias aí, cara. Que é que dá, velho. Mas beleza. A zoeira, ela vai mais longe, filho. Não tô ofendendo ninguém. Tô falando que o Guga é do Brasil. Só isso. Então, acho que tá safe, né, rapaziada? Sinceramente, acho que tá safe. Nossa, cara. Que boneco do capeta, velho. Na moral, que bonequinho do capeta, velho. Que bonequinho do capeta, velho. Mas beleza. O cara mandou um Wine Frog aqui, velho. Beleza, meu amigo. Beleza. Bom, é isso. Vambora. Fazer aqui rapidão esse... Essa cobra, essa minhoca. E vamos, filho. Uga, uga. A gente tá 12 e 3. Meu farm não tá lá dos melhores. Mas beleza. Nossa, olha o dano do cara aqui, velho. Tá louco. Beleza. Eu tô com 2.300 de ouro. Nossa senhora, só vamos chegar aqui, velho. Nós só iremos chegar aqui, velho. An enemy has been slain. Toma. Deu uma galinha na cabeça do cara, velho. Eu apertei o R e pronto. Uga, uga. From Brazil, mano. Apenas, velho. Uga, uga. From Brazil. É isso, rapaziada. Não tem como não, velho. Mano, o cara tá quanto? O cara tá 7 barra 13 de Kindred, irmão. Eu tô 14 barra 3. Imagina se eu não transformei a vida desse cara no inferno, velho. É isso, velho. É isso. Óbvio, né? Nas ranqueadas do normal game do BR. É assim que acontece. Não ia ser diferente aqui, né, velho. Tomei, deixa eu conversar com esse cara aqui, velho. Olha o dano da minha fênix. Toma. Nossa! Mano, caraca, o terceiro hit da minha fênix dá muito dano, velho. Mesmo sem fazer AP, o bagulho dá dano, rapaziada. O bagulho dá dano. E no final a gente ganhou o jogo, mano, de uma forma que eu nem sabia como, mano. Nem sabia se nós ia ganhar. Mas a rapaziada aplicou, mano. Vayne, Zin e Jin no final realmente fizeram a boa, mano. Na real não foi nem só a Vayne e o Jin, né, cara? A Jana e a Irelia também, querendo ou não, no final fizeram uma participação muito boa. O meu Deer, como sempre, né, mano? Eu não esperei, mas continuo aplicando a gameplay também. Vou dar minha honra, curiosamente, pra esse demônio decidir. Só porque ele roubou o dragão, eu sei que ele pegou um monte de buff. Ah, é, né? Você pegou o buff, né, seu safado? Então não vai ganhar porra nenhuma não, cara. Apenas isso, velho. Ganhamos 3K de RP aqui no PBE. E, rapaziada, em relação à nota, pegamos um A+. O PBE é todo bugado, então ele geralmente não costuma mostrar as notas aqui sempre, né, cara? Então não sei se alguém tirou S. Mas talvez o Jinzão... Não, o Jin não pegou S porque ele morreu 9 vezes. É, então não tem como. Talvez a Jana. A Jana pode ser que tenha pego pelo menos um S- aí. Mas, enfim, rapaziada, o que eu queria mostrar pra vocês mesmo aqui era o Deer de Krakenslayer. E no final nem deu pra mostrar porque o item tava bugado, tanto que eu vendi. Fizemos, então, a nova Trindade, o que já rendeu uma gameplay com muitas risadas, pelo menos da minha parte, eu não sei quanto de vocês. E aproveita, pessoal, e comenta aí, mano, o que vocês acharam dessa gameplayzinha aqui, mano? Vocês curtiram o estilo mais zoeiro aqui no PBE ou não? Comenta pra mim que é de extrema importância. E no mais, é isso aí mesmo. Só pra finalizar o vídeo, como sempre, rapaziada, a página de runas aí na telinha para os senhores. E, mano, me segue lá no Twitter, tá, cara? Dia 31, como vocês muito bem já sabem, vai acontecer minha live. Então, mano, segue o Twitterzão lá pra você ficar por dentro das coisas, valeu? É nóis, tamo junto. Muito obrigado pela atenção de todos. Forte abraço. Fiquem todos muito bem. E tchau, tchau! Tchau!